Primeiro Prêmio Estilo Design Decor. Inscrições de 15 de abril a 15 de julho. Venham participar, nós estamos contando com vocês e esperando vocês lá. Além de você ter os projetos impressos, você vai vê-lo em filme. Então participem, registrem seus projetos. Prêmio Estilo Design ponto com ponto BR. Realização, programa tudo com estilo. Oferecimento, pode escolher. É C&C. Apoio Band. Apoio Band.